Oi, meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com mais uma princesinha pro nosso canal do molde Twin B. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e eu faço esses bebezinhos quase reais. Meninas, então, essa princesinha aqui, ela é uma recém-nascida, ela é bem pequenininha, ela usa o RNzinho bem pequenininho e eu vim aqui mostrar alguns detalhes dela pra vocês, vim fazer a troquinha dela junto com vocês, do jeitinho que ela vai pra casa da mamãe. Daqui a pouco a mamãe já vai vir buscar ela, ela é aqui de Santa Catarina mesmo e ela vai vir retirar aqui no ateliê, tá bom? Então, vamos lá pra nossa troquinha do dia. Olha, gente, que coisa mais linda dessa bebê. Antes de pôr a roupinha, deixa eu mostrar aqui, enquanto ela tá sem roupinha, os detalhes dela. Foi usado um cabelinho mohair, aqui em cima da cabecinha dela, acho que vocês conseguem ver a elevação que tem, que ela tem moleira, ó, ela tem uma moleirinha aqui, que só dá pra ver se pôr pouco cabelo, né? Aí dá pra sentir até com o dedo. Olha só, gente, olha essa boquinha. Que coisa mais lindinha, gente. Aqui em cima foi feito microvasos, foi enraizada a sobrancelha, desculpa, pintada a sobrancelha fio a fio. Aqui foi colocado manchinhas de frio, veinhas na cabecinha dela, a orelhinha, o detalhe. Então, ela é super realista, né? Uma bebezinha de colecionador, né? Inclusive, ela vai pra uma colecionadora, que já tem algumas bebês resminha. Olha, gente, que gracinha esse pezinho. Ela tem um pezinho muito lindo, eu sou apaixonada em pé de bebê, olha isso. Ela é bem magrinha, mas ela é muito encantadora, gente. Olha a mãozinha dela. Bem realista também, com veinhas, efeito junha crescida. É toda realista, né? Não tem assim, não falta mais nada. O corpinho dela é de tecido suede, ela é braços três quartos, tá? E pernas inteiras. E aqui no meinho tem uma plaquinha de barriga, que dá pra tirar e colocar, que já acompanha o kit, tá bom? Então, agora sim, nós vamos fazer a troquinha dessa princesa, que eu já mostrei os detalhes pra vocês. Eu deixei ela assim, ó, menina, bem, meninas, bem molinha, ó. Tá vendo? Que daí, tem aquele molejo, né? Quando a gente segura assim o nenenzinho, ó. Ó, vamos segurar pra vocês verem. Olha só como fica molinho, gente, que delícia. Então, ela tem todo um molejinho, né? Ó, a cabecinha gira. Olha, gente, que delícia essa bebê. Vocês não estão com vontade aí de pegar ela no colo? Conta pra mim, hein? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, curte, compartilha, pra mais pessoas conhecerem a verdadeira arte reborn. Ó, ela vai com esse macacãozinho, então eu já vou colocando aqui nela. E pra as outras pessoas também conhecer a nossa linda arte reborn, né? Pra não se perder nunca, pra elas verem que os bebês reborn precisam ter detalhes de bebezinho, né? E é isso aí, meninas. Essa aqui é de corpinho de tecido, essa bebezinha não dá pra fazer com corpo de vinil, ela é só tecido mesmo. Olha só, que delicinha. Ela vai colocar o macacãozinho pra ir pra cajinha da mamãe. Ela é toda molinha, gente, tô aqui sofrendo pra vestir ela. Porque é tão ruim assim com o celular. Assim. Ai, que gostóia, meu Deus do céu. A mamãe dela é a Shirley, lá de Laguna. Ela é uma colecionadora. Ela tem vários bebezinhos meus. Muito obrigada, Shirley, mais uma vez. Pela confiança, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o nosso mundo reborn não tá tão fácil. Muitos golpes. Mas, graças a Deus, né? Existem ainda pessoas boas. Então, é isso, meninas. Olha a fofura que ficou essa bebezinha. Olha só, macacãozinha recém-nascido. Olha a fofura disso, meninas. Que delícia essa bebê. Aqui no cabelinho dela, eu fiz um imã, um lacinho de imã, ó. Que aí aqui, né? Quando a mamãe pede, eu coloco o imãzinho. Quando o bebê tem pouco cabelo, porque muito cabelo não... não dá muito, não. É mais quando o bebezinho tem pouquinho cabelo, que fica legal. Ó, eu vou colocar... vou tentar aqui com uma mão, né? Colocar um lacinho na cabecinha dela. Pra vocês verem. Como é que ela fica de lacinho. Olha, meninas. Ai, tá difícil aqui com uma mão assim. Olha que fofura, meninas. Que lindinha essa bebê. Então, é isso, meninas. Não se esquecem de se inscrever no canal, pra ajudar o nosso canal a crescer, curtir, compartilhar, comentar. Ó, o biquinho que vai nela. Olha o luxo, gente. Cheio de perulazinhas. Que amor. Então, tá, meninas. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas fotos do ensaio dela. Muito obrigada por terem assistido. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui na descrição, né, do vídeo todos os meus contatos, o meu WhatsApp, pra quem quiser entrar direto comigo. Tem alguns bebês a pronta entrega, né? Então, é só me chamar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.